Bom dia! Senhoras e senhores! O que que tá pegando aqui? Estão tirando uma máquina ou colocando, sei lá. Cuidado, entrada e saída de caminhões! Malandro! Olha o tamanho da criança. Putz, os caras tiveram que mexer no fio. Só que elas tiveram que mexer no fio e tudo pra passar a máquina, hein, mano? Olha o tamanho da criança. Olha só. Jesus amado. Pensa na responsa do motorista, hein? A gente nunca pensa isso, né, mano? Tipo assim, a gente vê o maluco dirigindo, pá, o bagulho. Deixa eu ver se eu tô com meus documentos, mano. Tô. Celular, chave, tá tudo aqui. Beleza! Então, a gente nunca pensa na responsa do motorista, tá ligado? Tipo, o cara tá carregando um bagulho gigantesco de milhares e milhares de reais. Imagina quanto não custa uma máquina dessa, tio. Tá ligado? E outra, véi. É um bagulho que, tipo assim, basicamente, por melhor que você tenha aprendido, o cara aprende com as fitas lá, com corda, tá ligado? Corrente e tal. Mas o bagulho, tipo, não tá preso, preso, preso. Como se fosse, tipo, um... Uma carreta de baú, por exemplo. Ou seja, se o maluco der uma vacilada, mano, ele pode se ferrar. E pior, pode ferrar com a vida de alguém. Olha eu fazendo cagada aqui. Mano, não corta a lombada não, tio. Se eu tivesse... Se eu tivesse me apavorado, era chão. Não corta a lombada não, que é perigoso, mano. Não me copia, tá ligado? Inclusive, eu recebo vários comentários, mano, nos vídeos, vídeo e mexe, eu recebo, mano. Estilo de pilotagem perigoso, ficar cortando a lombada e tal. Tô ligado, véi. Tô ligado. Tô ligado que é, mas... Isso é meu estilo, né, mano? É quase que a mesma coisa de pedir pro tiozão não pegar corredor. Ei! Ei! Bom, galerinha, é o seguinte. Eu queria... É... Basicamente, pedir desculpas. Pedir desculpas entre aspas, na verdade, né? Pedir desculpas entre aspas. Porque assim, na verdade, eu queria pedir desculpas pra todos aqueles que não precisavam ouvir o que eu falei no vídeo de ontem. No vídeo de ontem, a noite, quando eu tava indo pra casa sobre... moto bicilíndrica, moto de dois cilindros e tudo mais. Então, meu, pra quem não precisava ouvir, eu peço desculpas. Agora, pra aqueles que precisavam ouvir, eu não tô nem aí, véi. Tá ligado? Pô, enche o saco, véi. Ah, porque a moto não presta. Ah, porque a moto é feia. Ah, porque... Ó, se liga, tio. Pelo menos, se tiver uma moto igual a minha, eu fico quieto. É o melhor, né, mano? Recebi um comentário hoje, lá no Facebook, lá, de um cara que ficou indignado também. Meu, o moleque tá comprando... Pelo comentário que ele me deixou, ele tá comprando uma CBR 600RR, tá ligado? De consórcio, consorciado. Ele falou, mano, tô pagando o bagulho já uma cara, uma porrada de cara também. Vem me falar, você fica pagando o bagulho sem ter, e não sei o quê. Aí ele virou e falou, meu, dá uma raiva do caramba, os caras vêm ficar te criticando, falando mal. Porque, no mínimo, pro cara vir criticar você, vir falar mal de alguma coisa sua, o cara tem que ter uma coisa melhor, tá ligado? Ou até mesmo igual. De repente, o cara tem uma coisa igual, e ele não gosta, e ele tem o direito de falar mal. Não, eu tenho igual, eu não gostei. Agora, ou então eu tenho uma melhor. Agora, meu, vem falar dos bagulhos, nem sequer tem, muitos caras nem sequer tem, moto vem ficar falando, dá uma raiva. Então, assim, peço desculpas a todos aqueles que não precisam ouvir essas coisas, cara, porque a maioria dos caras que estão no meu canal, a maioria dos caras que assistem meus vídeos, mano, é uma galerinha mais diferenciada. Eu devia ter pegado uma blusa, mano. Devia ter pegado uma blusa a mais. Me ferrei. Ficar com frio. Então, a maioria da galera que assiste o Cleberson, tá ligado? São os caras que são mó firmeza, os caras estão sempre juntos, estão sempre trocando ideia, comentando vídeo, deixando comentário no Facebook. Eu tenho poucos inscritos? Tenho. Estou com menos de 2.300 inscritos ainda, ou seja, são pouquíssimos inscritos. Mas desses 2.300 inscritos, mano, tem uma galera que troca mó ideia comigo, está sempre comentando, está sempre deixando recado nos meus vídeos e tudo mais. E isso sim que é compensador, tá ligado? A gente sonha em chegar em números assim, expressivos, números gigantescos, a 50, 100, 200 mil inscritos, claro que a gente sonha, seria hipocrisia da minha parte eu falar que não queria isso, tá ligado? É claro que eu quero chegar a 50, 100, 200, 300, 500, 500 mil, 1 milhão de inscritos, claro que eu quero. Seria mentira minha se eu falasse o contrário, se eu falasse que não, seria hipocrisia da minha parte. Só que assim, muito mais do que números, eu prefiro pessoas, tá ligado? Então tipo assim, muitas vezes tem o cara aqui, tipo o cara vai lá, passa e escreve, beleza, o cara fez um número lá no bagulho, mas tipo o cara se inscreveu, assistiu um vídeo ou outro e nunca mais voltou, mano. O grande barato é você ver que o cara está curtindo, tá ligado? Você vê que o cara está comentando, está trocando ideia, está mandando recado, está deixando sugestão, está deixando crítica, vira e mexe, eu recebo umas críticas, tá ligado? Vira e mexe, precisa ir muito longe, esses dias mesmo eu recebi uma crítica do Rafa Paul, caraca, o cara é meu parceiro, tá ligado? Aí o cara fala, Durão, achei o exagero da sua parte esse vídeo que você fez, eu discordo, tipo assim, eu discordo, mas assim, a opinião do cara pode ser a opinião de muita gente, então o que a gente vai fazer, procurar, é não agir mais daquela forma, tá ligado? Algumas coisas assim, algumas coisas, mano, apesar da galera discordar de mim, é minha opinião, pronto, acabou e vamos seguir assim, mas muitas vezes o cara manda uma crítica, tá ligado? E você parar pra pensar, você fala, poxa, realmente, o cara tá certo, tá ligado? A gente não é perfeito, né mano? Ninguém é perfeito, então, o cara às vezes manda uma crítica, então assim, eu curto pra caramba quando eu recebo uma crítica num vídeo, curto pra caramba quando eu recebo uma crítica, porque daí a gente sabe que de repente a gente pegou um caminho errado, então é sempre bom, cara, aí, mudando um pouco, igual eu falei lá, toda quarta-feira falar uma palavra nova, amanhã mesmo tem palavra nova, já até sei qual eu vou falar, eu já tive, pô, tive duas sugestões, tá ligado? Tive duas sugestões e eu achei muito louco, tá ligado? Uma sugestão veio de um garotão, outra sugestão veio de uma mulher, então olha que bacana, velho, tá ligado? Você ter esse tipo de coisa, é isso que eu tô procurando, tá ligado? É isso que eu tô almejando, é justamente conseguir esse tipo de coisa, essa galera, trocar ideia, é fazer novas amizades, conhecer o pessoal, que nem eu pude conhecer lá o o Renan, lá no rolê do Fabinho, que nem eu pude conhecer lá o o Lucas, lá em Ubatuba, Lucas, eu acho que é Lucas, eu sou péssimo pra guardar nome, mas enfim, então vira e mexe, a gente vai pra algum lugar diferente, a gente conhece um cara diferente, mano, isso é muito louco, tá ligado? Um cara que acompanha a gente, isso é que é legal, é isso que eu espero, mas enfim, chegando por aqui, então, vou me despedindo, aquele abraço, os caras complicando o bagulho, e até o próximo vídeo.